E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, só que a gente tem um porém hoje. Pra quem acompanha aqui o canal, todos os vídeos que eu posto, eu posto vídeo aqui todo dia, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Quem acompanha, tá ligado que esses tempos atrás, o ex-dono da MT-09, o Rafael, aquele cara que me vendeu a moto nova. Ele pegou e veio aqui no portão de casa e eu peguei, fragei ele tentando invadir a minha casa. Eu tava esperando o correio chegar aqui em casa pra trazer o drone que eu comprei. E enquanto eu esperava o drone chegar, o interfone tocou e quando eu fui ver, era o ex-dono da MT-09 que tava ali na frente. E ele começou a querer pular o portão, começou a querer entrar aqui pra dentro de casa. E eu peguei e me defendi, eu peguei e catei alguns ovos que estavam na geladeira e arremessei ovada nele, meu amigo. Tome-lhe ovada. Só que, mano, eu fiquei meio passado com esse negócio. Por quê? Porque o ex-dono da MT-09 veio aqui em casa querendo confusão e papapá. E aí eu pensei, falei, mano, eu já falei pra ele que eu não quero mais confusão, que eu não quero mais encrenca. Esse cara aí, eu tinha feito um vídeo testando se a namorada dele era interesseira e deu certo, ela era interesseira. E eu peguei e devolvi ela direto pra ele. E depois disso, mano, eu toquei na ferida dele, ele ficou muito bravo comigo. Só que eu já não fui mais atrás de confusão e eu também falei pra ele que eu não quero mais confusão. E o lance é o seguinte, eu quero resolver de vez isso aí. Já por mim, isso aí já tava mais que resolvido, a gente já tinha dado um basta nessa história toda. Só que, mano, ele resolveu voltar atrás e vir aqui na porta de casa pra procurar encrenca. E agora que eu fico meio naquela, tô meio na dúvida, assim, será que ele ainda quer encrenca? O que será que esse cara ainda quer? Bom, o que eu vou fazer hoje é o seguinte, vamos ligar pro ex-dono da MT-09, vamos ligar pro Rafael, que é o cara que me vendeu a moto. E vamos pegar e vamos pedir desculpa pra ele por tudo que a gente fez e vamos tentar dar um basta nessa história, dar um basta de vez. Afinal, mano, eu tô de boa, já tô com a moto, já tem um mês que eu tô com a MT-09. Então, não tem mais porquê a gente ficar tendo confusão com o ex-dono dela, tipo, não dá mais. Eu vou ligar pra ele e vou falar pra ele parar de vir aqui em casa, porque eu falei pra ele que acabou essa história, eu não fui mais na casa dele e mesmo assim, ele veio aqui em casa pra procurar encrenca. Então, tipo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada e a gente precisa dar um jeito nisso. Então, meu amigo, nada mais que certo que a gente pegar o celularzinho aqui, ligar pra ele e falar, mano, acabou, não tem mais confusão. Se ele quiser, eu vendo até a moto de volta pra ele, já que já já a gente vai atingir 7 milhões de inscritos. E quando a gente atingir 7 milhões de inscritos, a gente vai trocar a MT-09. Então, se ele quiser comprar a moto de volta, beleza, ele pode comprar, desde que ele pague o valor justo. Porque eu tive que arrumar a bateria da moto, ele não quis arrumar a moto, veio com a bateria estragada e eu arrumei, entendeu? Mas, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ligar aqui pra ele. Lembrando, você aí, ó, que é novo, não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, igual eu falei, a gente vai comprar outra moto e vai trocar a MT-09. Vai ser muito louco isso. Beleza? Bom, vamos ligar pra ele aqui agora e vamos ver aí o que o ex-dono da MT-09 vai falar pra gente. Bom, vamos chamar aqui. Já tá chamando, tá chamando já. Vamos ver o que o ex-dono da MT-09 vai ter pra falar. Chamando. Vamos ver se ele vai me atender, né? Alô? Alô? Fala, Rafael, beleza? É o Mike? Alô, meu querido, eu tô ligando pra você, velho, pra falar a respeito do que aconteceu aí dessa última vez aí que você veio aqui em casa aqui. Queria te pedir desculpa aí por tudo aí que eu já te fiz, velho, só queria pedir pra você parar com essa confusão, porque eu já parei aqui da minha parte, né? Ah, cara, ó, desculpa, desculpa, eu fui na sua casa tentar fazer verdade com você e nada, entendeu? Não, você não tentou, não. Você tava tentando invadir minha casa, Rafael. Que invadir, rapaz, eu queria falar com você. Você tava em cima do portão, Rafael, você já tava subindo em cima do portão. Você tá maluco, rapaz, você tá maluco? Eu tava aí querendo falar pra você apagar os vídeos, você não quis apagar o vídeo e veio me jogar malvada. Você acha que eu vou ficar espetacular, rapaz? Não, eu falei pra você que eu ia apagar. Falei pra você que eu ia apagar, só que antes de você já tava discutindo, você já tava querendo puleirar no portão de casa, que nem uma galinha. Entendeu? Por que você jogou ovo em mim? Você acha que é assim? Porque você tava tentando entrar dentro da minha casa, tinha que me proteger. Te proteger, rapaz? Ué. Chamar a polícia então, sabe mesmo? Ué, pra que eu vou chamar a polícia se eu posso jogar um ovo na sua cabeça, Rafael? Aqui dentro de casa ninguém entra não, mano. Aqui dentro de casa ninguém entra não. Se o cara pegar e relar o pé aqui dentro, que o bagulho fica louco. Meu cachorro pega e morde mesmo. Então, que cachorro? Esse cachorro não morde nem nada, rapaz. Toma cuidado, gente, que você fala, meu cachorro. Fica esperto, rapaz. Só tô ligando pra você pra gente falar isso, Rafael. Eu quero pegar e deixar tudo quieto, entendeu? Desculpa, me desculpa pela sua ex. Eu não fiz nada com ela, eu não comi ela, se é o que você quer saber. Entendeu? Eu só levei ela pra você aqui dia. Eu não quero mais confusão, meu amigo. Se você quiser, eu te vendo a moto de volta. Quer comprar a MT-09 de volta, eu te vendo. Eu não quero mais saber dessa moto aí, não. Até esses dias você queria. Você tava querendo voltar. Eu levei ela pra você. Aí o problema é seu, entendeu? Eu não fiz nada com ela. O que eu quero com a tripa seca daquela, Rafael? Hã? Você acha que eu quero uma seca... Rafael, olha o Magrela que você namora, Rafael. Você acha que eu quero um trem daquele? Eu peguei e só coloquei ela na garupa mesmo pra trollar o ser. Pra você ver que ela é interesseira, entendeu? Não quero nada com a Magrela, não, filho. Tô de boa. Ah, mano. Eu também não quero esperar mais dela. A vida tá de boa. Mas é o seguinte, esse negócio não vai ficar quieto não, rapaz. Você acha que você faz o bagulho com os outros mal assim? Você acha que vai ficar de boa? Eu tentei na sua casa, ela não fazia amizade com você. Só pedindo pra você apagar os vídeos, tá ligado? Pra ficar quieto. Mas não, se você quis fazer mais patifaria. Mas eu tô te ligando pra pedir desculpa pra esse assunto acabar, entendeu? Não quero mais rolo. Não, não quero mais rolo. O negócio que você fez, rapaz? Você acha que eu vou... Você vai jogar ovo em mim e eu vou ficar quieto? Diria o quê? Você tentou entrar na minha casa e você tomou ovada. A regra é clara. Tentou entrar na minha casa e o negócio fica louco. O Rafael, sério, eu não quero encrenca, Rafael. Não quero encrenca, entendeu? Fica na sua, eu fico na minha, entendeu? Não vou mais na porta da sua casa. Igual eu fui aquela vez lá, cortei e giro com a moto. Eu sei que você também não quer que essas coisas aconteçam de novo, né? Você não quer que eu fico indo atrás de você. Então, só não vem atrás de mim, entendeu? Deixa eu de boa. É isso que você quer? Mas você não vai ter isso não, filho. Você acha que você está pagando de bonzão porque está no MT? O que tem a ver MT com que ele... Você fica pagando de bom aí e você acha que você é o quê? Mano... Você acha que você está pagando na casa dos outros fazendo a partilha que você faz? A única coisa que eu estou querendo dizer para ti aqui é que eu não quero mais treta, entendeu? Não quero mais treta. Ô, Mike, o negócio é o seguinte. Você sabe, ó, eu estou olhando o seu canal e estou vendo as médias que você está postando de mim. Mas as coisas que você faz em off você não posta, né? Você vai lá na frente da minha casa e fica xingando todo mundo, né? E você não mostra. O dia que eu fui na frente da sua casa eu cortei giro. Encontrei você lá ainda. Você veio com um pedaço de pau para cima de mim. É, mano, mas relaxa. Rafael, eu só quero fazer o seguinte. Eu só quero ficar de boa, entendeu? Não quero mais treta. Por mim, morreu sem história. Ah, então, beleza. Beleza. Por mim não, demorou? Você quer que eu vá na porta da sua casa aí para não conversar? Não, que parte da casa, rapaz? Se você quiser que eu vá aí, eu vou, Rafael. Não é conversa. Você acha que virou zona aqui? Você ainda é casa? Não, não estou falando isso. Mas estou falando que se você quiser resolver essa treta, não é resolve, entendeu? Você quer que eu te arrume uma menininha para ficar tudo certo? Já que você perdeu a namorada? Você acha que depende de menina, rapaz. Se você quiser, eu te arruma bem gatinho, assim. Menina, não é tudo na vida, não, Rafael. Rafael, para, mano. Fica de boa, velho. Você veio aqui na porta de casa, você viu o que você fez? Os vizinhos estavam tudo perguntando se eu queria denunciar para a polícia porque a câmera de segurança deles pegou sua cara, mano. Denuncia, filho. Você acha que você tem medo? Ah, agora você não tem medo. Você quer que eu denuncie, eu denuncie. Eu chamo a polícia. Os vizinhos já estão chamando a polícia para mim aqui por nada. Entendeu? Para chamar para o sedão e palito, mano. Ah, por nada. Eu certeza que fica fazendo merda, gosta de ficar na vida dos outros, rapaz. Fazendo o que, Rafael? O que eu fiz? O que eu fiz, eu já te falei o jeito que é. Já te falei. Já te falei que o negócio da sua namorada tem nada a ver. Eu não quero a magrela, entendeu? Leve ela para você, para você ver que ela não é fiel. Só isso. Mais nada. Eu estou falando dela não, rapaz. Estou falando dela na família inteira. Você fica postando esses vídeos aí, vocês acham que eles não sabem que é eu? Mas eu mostrei sua família? Não sabe o que é o seu, eu tampei sua cara. O que? Você tá com a minha cara, mas você mostrou onde que é a minha casa? O que adianta? Mas eu também deixo a cara. A minha cara é a casa. Então. O lance, Rafael, é que eu quero ficar tranquilo, entendeu? Eu não quero chamar a polícia para você. Não quero mandar os caçadores de lenda pegar o C de quebrada à noite, entendeu? Eu estou de boa, mano. Estou tranquilo, entendeu? Então vamos ficar em paz, todo mundo. Por que não? Não, só o que quiser, mas o senhor está aguardado. Hã? O senhor está aguardado, o pessoal. Você vai querer continuar com isso aí ainda? Vou, rapaz. Você acha que o que é? Aqui é um balão que está no bom? Tá, mas eu quero resolver isso. Como que não vai resolver isso? Morou, só espera. Você vai ver como minha mãe... Ah, espera. Não é assim, Rafael. Vamos conversar. Vamos resolver isso, mano. Minha mãe está mal preocupada. Minha mãe está mal preocupada porque ela viu o vídeo de você vindo aqui no portão, entendeu? Minha mãe falou, Mike, se muda daí porque esse pessoal aí só quer ser o mal. Entendeu? Eu não quero que minha família tenha esse medo, meu. Não quero que minha família esteja na casa dela e fique com medo de eu estar aqui, entendeu? Por causa de você. Ô, mano, até agora eu estava de boa, tá ligado? Até agora eu estava de boa. Só que o negócio é o seguinte, já mandei os moleques atrás de você, você tem que se perde aí. Você vai ver o que vai acontecer. Você mandou quem atrás de mim, Rafael? Não, não, assim, relaxa. Você vai ver quem eu mandei atrás de você. Como assim, velho? Vai sim, se você não é um bonzão, eu quero ver se você aguenta. Não, eu quero só ver. Então, se você quiser mandar alguém aqui em casa, pode mandar. Só que você lembra de uma coisa. Eu sei onde você mora. Ah, eu também sou onde você mora. Então, vamos ver quem é mais louco. Estou demorando, então, você acha que estou aqui? Você acha que eu estou ligando para te pedir desculpa, você vai ficar me ameaçando? Pois eu espero que você não vai ser um vacilão. Ah, é? Eu te ligo para pedir desculpa e você fica me ameaçando. Desligou. Esse cara não tem jeito mesmo, não, velho. Desligou a ligação da minha cara. É, galera, o negócio é o seguinte. Vocês viram que eu tentei fazer as pazes com o Rafael. Liguei para ele, falei, mano, me desculpa. Não quero confusão. Ele ainda insiste em ficar me ameaçando. Ameaçou, falou que mandou uns moleques virem atrás de mim. Não sei. Andei recebendo algumas interfonadas aqui na frente aqui. Mas não sei se pode ser isso. Talvez possa ser inscrito que encontrou minha casa e achou que ia entrar aqui e acabou interfonando. Sabe? O lance é que agora a gente fica meio na dúvida. Sabe se a verdade dele é o mesmo ou não. Mas, enfim. O lance é que, tipo, igual eu falei. Eu sei onde que ele mora também. Então, se acontecer alguma coisa comigo, com o Jack, com as minhas motos, com o carro que fica ali fora, a gente já sabe quem pode ter sido, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu vou pensar em alguma coisa para a gente contornar essa situação do ex-donda MT-09, porque ele está me ameaçando. Não é uma coisa, assim, simples. Não é uma coisa fácil de a gente pegar e deixar de lado. Entendeu? Eu vou pensar em alguma coisa. E, mano, esse cara, tipo, não vai fazer isso. Entendeu? Se for preciso, eu chamo a polícia. Se for preciso, eu chamo até a equipe da NASA, meu amigo, para me ajudar. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Quer saber? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa ligação, porque, mano, eu achei, tipo, caótica a situação. Se ele vir para cima, o negócio vai esquentar. Já vou avisando que o negócio vai esquentar. Bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui. E é nóis.